Música Você estava citando agora algumas provas contra o presidente Lula no caso do triplex, você poderia citar algumas? Sim, deixa eu ver se lembro de cabeça, tem foto do Lula no triplex com o Léo Pinheiro O Lula ele declarou o triplex no imposto de renda antes de começar a operação Lava Jato Tem documentos, milhões de documentos apreendidos na casa dele, depoimentos, milhões de depoimentos, milhões de, enfim, provas não faltam Então esse mantra dos petistas de que não há provas não se sustenta